Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos lá então falar um pouco de educação. Os meus parabéns ao Sr. Ministro pela medida de proibição de telemóveis no primeiro e segundo ciclo, a Europa desenvolvida e de direita já a tinha adotado. Se bem que dizer Europa desenvolvida e de direita é uma repetição, tal como quando o Primeiro-Ministro diz portugueses e portuguesas, basta dizer portugueses, ninguém se dirige aos incendiários e incendiárias, aos fugitivos e fugitivas, explique lá isso por favor ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, o género masculino é também neutro na língua portuguesa, concorda? Mas a ideologia de género na escola essa não é neutra e tem que ser travada, género é na gramática, só, entre humanos não há género nenhum, há dois sexos, dois, ou é o masculino ou é o feminino. Se não sabem o que é o sexo, enfim, consultem os manuais de ciências da natureza do segundo ciclo, há lá desenhos e tudo. É também urgente reverter a obsessão pelo digital, como está a acontecer em toda a Europa, Suíça, Suécia, Finlândia, os mais avançados sistemas de ensino já deitaram a obsessão do digital no lixo. Voltar aos manuais para ensinar de novo as crianças, a folhear um livro, a tomar notas, a resolver exercícios com o seu próprio punho, porque no que respeita à escrita, o socialismo transformou os nossos alunos em perfeitos manetas. As crianças já não sabem escrever, a sua caligrafia são rabiscos, elas próprias não entendem o que escrevem. Chega de analfabetizar as crianças. E também não há segurança nas escolas, escolas tão como o resto do país, de portas escancaradas. Qualquer bandido, hoje em dia, entra no país, entra nas matas e entra nas escolas e faz o que quiser. Concorda? A bandalheira e a esquerdoidice têm que ser bandidas da escola e é já. Muito obrigado.